Olá, caro amigo! Mais uma vez aqui nós com as Histórias Racídicas. Desta vez falaremos sobre um grande milagre que percorreu o Rebbe de Lubavitch. Então, vamos lá. Há um tempo atrás, um rapaz estava estudando o livro de Tanya em uma Yeshiva, uma academia de estudos rabínicos, na cidade de Bnei Brach, em Israel. O diretor da Yeshiva, que se chamava Shalom Bersega, se aproximou do rapaz e questionou ele por que ele está estudando esse livro, uma vez que esse livro não pertence ao currículo de estudos da Yeshiva, naquela academia de estudos. Ele falou, olha, quem me orientou para fazer esses estudos uma hora por dia foi o Rebbe de Lubavitch. E eu vou lhe contar a história, ele falou para o professor dele, para o diretor da Yeshiva. Minha irmã, ela sempre foi uma menina muito talentosa, muito inteligente, sempre uma das melhores da classe na escola. E um belo dia, ela acordou, ela tinha 13 anos, ela acordou, não conseguia falar. Minha mãe perguntou para ela e ela não respondeu. Minha mãe começou a ficar brava com ela, por que ela não respondia? E ela pegou uma folha de papel e escreveu, eu quero falar, mas não consigo. Minha mãe ficou assustada, o que aconteceu? Ficou muito assustada, desesperada até. Ela ligou para o meu pai. Meu pai falou, não, calma, provavelmente pode ser que alguma inflamação na garganta, nas amígdalas, ou talvez até alguma coisa emocional. Calma, calma, ela vai voltar a falar. Mas, não voltou. Um, dois, depois do terceiro dia sem falar, minha mãe e meu pai também estavam quase histéricos. Estavam muito, muito preocupados. Eles, então, ligaram para o melhor professor que tinha em Tel Aviv de alguma faculdade. Ele era um grande doutor, um grande otorrino. E pediram para marcar uma consulta. A secretária falou que tinha uma janela daqui a quatro meses. E eles explicaram a gravidade do caso. A secretária pediu um instantinho para eles aguardarem na linha. Ela falou com o doutor. O doutor falou, então, que eles podem vir agora. Ele desmarcou algum compromisso que ele tinha, que eles podem vir agora. E dentro de meia hora, eles já estavam batendo na porta do consultório desse grande médico israelense. O médico atendeu eles, examinou, botou o palito na garganta, começou a olhar. E quando ele olhava, os pais perceberam que a fisionomia dele ficava cada vez mais séria. Mas, como se fosse tensa. Alguma coisa o preocupava a ele, o que deixou os pais também muito preocupados. Daqui a pouco, o médico, então, o doutor, ele quebra o palito, ele joga no lixo. Ele vira bravo para os pais e falou, vocês estão brincando comigo? Por que vocês não vêm aqui falar a verdade para mim? Essa menina nunca falou. Eles falaram aos pais, mas como não falou? Ela falava normalmente até três dias atrás. Falou, é mentira, não é possível. Essa menina nunca falou na vida. Ela não tem as cordas vocais. Mas, os pais falaram, olha, não é brincadeira. Nós podemos jurar para você que sim, ela falava. Se você quer, você pode falar com o diretor da escola e ele vai te confirmar isso. E, realmente, o médico fez questão de ligar para o diretor da escola. O diretor confirmou tudo o que os pais falavam. Era uma ótima aluna, falava perfeitamente, sem nenhum problema. O médico começou a andar de um lado para o outro da sala, pensar. Voltou para a mesa, se dirigiu aos pais e falou, olha, meus caros, eu peço desculpas pela minha atitude antes. Eu acusei vocês erroneamente, desculpa, mas, veja, eu não tenho a mínima compreensão do que está acontecendo aqui. Se ela não tem cordas vocais, ela nunca pode ter falado. Então, eu peço desculpas, mas, veja, eu não tenho o que fazer, eu não tenho, a medicina não tem o que fazer. Os pais saíram de lá, eles não se deram por desistidos. Eles não se deram por fracassados, eles falaram, vamos, existem outros médicos no mundo. E começaram a marcar algumas viagens internacionais, visitando grandes otorrinos em vários lugares. Até que eles chegaram no maior especialista mundial, um grande famoso que ficava na Inglaterra, em Londres. Marcaram, então, a viagem, foram até o consultório desse otorrino. O otorrino, ele examinou a menina, mas, outra vez, a esperança deles foi por água abaixo. O otorrino virou para eles e disse, a medicina não tem o que fazer aqui. É algo totalmente inexplicável, porque que até os 13 anos, essa menina, sim, conseguiu falar normalmente. Ela não tem cordas vocais, a medicina, a ciência não consegue explicar. Eu não consigo ajudá-los. Eles voltaram, aliás, eles saíram do consultório muito, muito chateados, muito, muito tristes. Eles colocaram todas as esperanças nesse melhor médico do mundo, o que falaram para ele. Corta esse trechinho, então. Eles saíam de lá arrasados. Eles colocaram todas as suas esperanças nesse grande médico, que diziam que ele era o maior médico do mundo. E, de repente, por água abaixo. Bom, eles estavam em Londres. Eles estavam, na verdade, hospedados na casa de um primo deles. O primo falou, gente, eu tenho uma ideia para vocês, uma sugestão. Vocês deveriam viajar até o Reb de Lubavitch, marcar uma entrevista. Ele é uma pessoa que faz muitos milagres. Se existe alguém nesse mundo que pode ajudar vocês, é o Reb de Lubavitch. Viajem para lá. O pai foi muito relutante. O pai falava, veja, eu não sou um Hasid Rabado, não sou um discípulo do Reb. Eu tenho o meu Reb, eu tenho o meu Rabino. Por que o Reb me ajudaria? E, afinal de contas, eu posso falar com o meu Rabino também, Israel. Mas a mãe, não. A mãe, ela estava convicta de que eles iam viajar para Nova York. Enquanto o pai, ele argumentava que não, a mãe já comprou para três passagens. E o pai já se viu no avião junto com a mãe e com a filha, indo para Nova York no dia seguinte. Bom, eles chegaram lá em Nova York. Eles explicaram a gravidade do assunto para o secretário do Reb. E, assim, o secretário do Reb conseguiu também agendar, mesmo de última hora, uma entrevista particular para o casal e para a filha com o Reb. E a mãe conta que, quando ela finalmente entrou no escritório do Reb, ela sentiu que tinha alguma esperança. Ela sentiu que tinha alguém que realmente se preocupava com eles. E ela, então, sentou na frente do Reb, começou a chorar, desabafou seu sentimento, sua angústia, disse para o Reb que a filha era perfeita e que agora não está falando, não tem contas vocais, etc. E chorou, e chorou e pediu ajuda. O Reb escutou por cinco minutos. E depois ele pediu para os pais saírem da sala, que ele gostaria de falar particularmente com a menina. Os pais se ausentaram. O Reb vira para a menina, olha para ela nos olhos e fala, minha filha, você sabe que você não pode falar, porque na vida passada você fez muitas coisas de errado. Na encarnação anterior você fez muitos pecados, pecados graves. E foi decretado lá no céu que você voltaria para o mundo muda, sem fala. Os pecados, o que você fez, não vem ao caso aqui. Mas isso é uma punição pelo erro que você fez na vida anterior. Agora saiba, minha filha, que você tem uma ascendência muito nobre lá em cima. Pessoas que passaram pelo mundo e tiveram um desempenho fantástico, almas muito especiais. E pelo mérito desses seus antepassados, você foi presenteada com 13 anos de fala. Você está me entendendo, minha filha. E a menina fez com a cabeça um sinal de afirmação. Ela falou, pois bem, se você receber sobre você daqui em diante, fazer todo o Shabbat, Messibot Shabbat, o que seria Messibot Shabbat? Ela deveria juntar em torno de muitas crianças na região onde ela morava. Onde ela mora, onde ela morava. E com essas crianças ela vai contar algumas histórias da Bíblia. ensinar um pouquinho deles, um pouquinho de judaísmo para eles. Eles deveriam ensinar as crianças a falarem alguns versículos de Torá. Distribuir balas para eles, para eles fazerem a bênção antes de comer. Se você receber sobre si todo o Shabbat, todo o Shabbat, à tarde, fazer isso na sua região, então você vai voltar a falar. Você recebe sobre si fazer essas festas de Shabbat, Messibot Shabbat, todo o Sábado? A menina fez com a cabeça, afirmativamente. O Rebe perguntou pela segunda vez, você recebe sobre si todo o Shabbat, juntar as crianças do seu bairro e fazer uma festa para eles? Ela fez com a cabeça, afirmativamente. O Rebe falou, se você recebe sobre si, me responda com a boca, minha filha. E ela fala, sim. Quem? Ela responde afirmativamente com a boca. O Rebe falou, tudo de bom, pode até seus pais e não esqueça de fazer a Messibot Shabbat todo sábado. E a menina voltou a falar. Um, dois anos depois, os pais voltaram para o Rebe, trouxeram um filho para o Rebe abençoar também. E o Rebe olhou para o filho e falou, uma vez que você está se preparando para estudar uma estivar racídica, será muito bom você estudar o Tânia, meia hora por dia. E é isso que eu estou fazendo, Rabino. Estou estudando o Tânia meia hora por dia. Isso aí, gente. Até a próxima.